Poucas pessoas sabem, mas o dia 24 de setembro é considerado o dia do moto-taxista em todo o Brasil. Uma profissão digna e que garante o sustento de dezenas de pais de famílias no município de Rolim de Moura. Tem uma profissão que traz muita dignidade, onde a gente tem um trabalho constante, pode trabalhar dia e noite se for o caso, e sempre ganhando um dinheirinho para o sustento da família. Sol intenso, chuva, trânsito, esses são os desafios que os trabalhadores enfrentam para a satisfação dos passageiros. Teve estação do ano chuvosa que eu não lembro de ter corrido de uma só chuva no meu trabalho. Veste capa, proteção toda e continuo trabalhando, por incrível que pareça. Quando chove as pessoas até param um pouco e aí a correria começa quando a chuva fica. Então, para o moto-taxista não tem sol, não tem calor, não tem chuva, não tem noite, tem que trabalhar mesmo. Mas é bom, faz parte. Além de chuva e sol, há também o perigo. Mas, mesmo assim, eles estão sempre nas ruas cumprindo com o seu papel. A gente consegue trabalhar de boa aqui, quanto mais intenso está o trânsito, mais a gente se prepara para fazer um trabalho bom. Quer dizer, por exemplo, eu estou aí há mais de 16 anos nesse serviço, não lembro, assim, não lembro não. Nunca machuquei um passageiro, nunca me machuquei, só um tombinho sozinho, alguma coisinha muito mínima. Então, com a perícia, o cuidado que a gente tem, a gente vai praticando, a gente acaba trabalhando sem nenhum medo e com muita segurança, né? João relata que logo no início, muitos dos moto-taxistas foram até vítimas de criminosos. Aconteceu muito isso de assalto, assalto à mão armada, até ferindo muito o moto-taxista com faca, essas coisas todas. E hoje, graças a Deus, está bem mais tranquilo, né? Hoje, não sei porquê, mas eles estão deixando de atacar a moto-taxista. Faz anos que a gente não tem mais assalto, não tem problema. Mas não deixa de ser perigoso, sempre dá uma preocupação, né? Adultos e idosos. Os passageiros são muitos. E graças a eles, as corridas são frequentes. Mais de 80% do serviço de transporte é prestado por moto-taxi. Parabéns a todos os moto-taxistas. Eu gostaria de deixar uma mensagem, que todo mundo trabalhe, pense em ganhar o seu dinheiro, mas também pense no ser que ele está transportando, para fazer uma boa corrida, levar aquela senhora que sai de manhã para o trabalho, só vai voltar à noite, conta com o moto-taxista. É tão importante que você faça tudo certinho, para que não cause nenhum acidente, nenhum problema, e que as pessoas consigam ir e voltar. Como eu já falei, quem tem seus filhos em casa, que sai para o trabalho, sai seguro como moto-taxista, e quando for para voltar, tenha certeza que vai chegar em casa, vai poder abraçar a sua família, vai poder estar junto, porque a gente está aí para fazer o melhor possível, né? Para pilotar, para fazer certinho. E também ser um amigo, um companheiro do passageiro, em toda hora que ele está com a gente. Obrigado. Obrigado.